Fala galera, me chamo Paulo Ivo, tô trazendo mais esse baixo aqui ó, pra mostrar pra vocês, é um Camazon Acabou de chegar da fábrica da Camazon É um Camazon em perro, de 5 cordas Lembrando galera, que todos esses baixos que a gente posta aqui, né, os vídeos Eles são todos disponíveis pra negociação, pra vendas e trocas lá na nossa loja no Instagram Baixo, underline, Brasil, underline, meus que segue lá Esse baixo aqui, ele tá com captadores sem morducan Circuito Belmore Hurricane, esse baixo aqui ele é novo, tá? Tá disponível lá na loja também Ó, Redstock aqui ó, Camazon Qualidade de construção gringa, mano Com braço maple, né, maple É, o tono de bloco dele é de ash Mano, qualidade gringa, muito foda, muito foda, muito foda Vamos sacar um pouco aí do som dele Galera, esse baixo aqui é fabricado por a Camazon, o Cícero Lá do Pará, certo? É um baixo que se assemelha demais ao Fodera, né? Um preço magnífico aqui no Brasil E, cara, eu sei se você não escutava as oedinhas aí, mas não o baixo, tá? É a caixa Eu tô com uma caixa bem ruimzinha Enquanto que a minha caixa nova não chega, que eu vendi minha caixa antiga Mas dá pra sacar mais ou menos o som desse baixo Cara, eu vou mostrar pra vocês primeiro o nativo, certo? Com o tono aberto E com todas as equalizações, flat Agora, o tono fechado Agora, aumentando as equalizações O escravo O médio O agudo Agora, o tone Tone junto Funciona também no passivo, tá? Ativo com tudo flat Com o tone Aberto Agora, só o captador do braço Agora, só o captador da ponte Aumentando Tudo no máximo E, fora isso, ainda tem essa chave aqui Cara Tem muitas opções Muitas opções E, fora isso, ainda tem essa chave aqui 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 Obrigado.